Na Câmara, nós resistimos muito para impedir que o projeto que privatizava a água e o saneamento pudesse ser aprovado. É um projeto que é extremamente nocivo para o país. Nós vivemos em um país extremamente desigual, onde parte substancial da população não tem nem saneamento básico e muito menos tem água potável. E o que eles querem fazer? Eles querem entregar para a iniciativa privada. Água não se privatiza. Não se privatiza. Até porque a lógica de uma empresa privatizada é o lucro. Ela é regida pelo lucro. E o lucro significa que ela não vai estar onde não tem retorno financeiro. É o Estado que pode trabalhar na perspectiva de nós universalizarmos o acesso à água potável e, ao mesmo tempo, universalizarmos o saneamento básico. É preciso reagir. É preciso reagir. Porque, penso eu, que tem momentos na nossa vida que a história nos chama. É não a privatização da água. É não a privatização do saneamento básico. É não a essa tentativa que eles estão fazendo de aprovar esta proposição no Senado. Não ao PL 4162, porque água não é mercadoria.